Escrevi um artigo, é o artigo de ontem, exclusivo para assinantes no Estadão, sobre a estrutura discursiva da campanha de Pablo Marçal. Isso me vinha chamando a atenção já há algumas semanas, acompanhando as participações de Marçal em debates, em entrevistas. A própria estrutura discursiva mesmo da sua campanha sempre, e aí foi aumentando isso, mas sempre presente explicitamente a ideia da punição. O fundamento da demanda por voto de Pablo Marçal está numa espécie de projeção, promessa de punição. Vote em mim para punir. Ele fala isso nas entrevistas, nos debates. Nos debates, aconteceu isso no último, se eu não me engano, mas acontece sempre. Ele aponta para os demais candidatos, que trata como um conjunto igual, como se fossem atores teatrais encenando uma farsa, todos seriam iguais, seria um conluio comunista, todos seriam iguais, fingindo diferenças. Ele aponta para os caras e fala assim, no dia tal você vai votar em mim, falando para a Câmara, para o eleitor, você vai votar em mim para punir essa turma. É gozo rápido, né? Satisfação imediata. Não importa o mandato, não importa São Paulo, cidade, ou pelo menos não em primeiro lugar. O pacto com o eleitor, o convite ao eleitor é para punir, é um convite para humilhação. Vamos punir, esculhambar, humilhar o sistema. Não é nenhuma novidade o voto anti-sistema. O próprio Jair Bolsonaro acende milagrosamente, porque jamais poderia ser considerado anti-establishment, acende explorando, manipulando muito bem frustrações e ressentimentos com o discurso anti-sistema, captando, tem um livro muito bom, o Christophe Jolie, o fim da classe média, um autor francês, explorando muito bem essa desesperança, o despedaçamento da crença do cidadão, digamos assim, do brasileiro médio, a desesperança desse cidadão na mediação da elite política, no papel da elite política, abrindo mesmo um fosso de desesperança. Bolsonaro e o próprio Marçal operam nesse fosso, o fosso da desesperança. Jair Bolsonaro acende com esse discurso anti-establishment, mas com limitações muito óbvias, limitações que Marçal não tem, porque, meu Deus do céu, os bolsonaristas vão ficar bravos. Já falei, já escrevi muito sobre isso, estou nem aí. É a mais pura verdade. Como é que Bolsonaro pode passar por anti-establishment se é alguém que vive do sistema há, sei lá, 30, 40 anos? Criou uma empresa familiar dentro do Estado, não no centro do Estado. Depois virou presidente, né? Até foi para lá. Ficou muito exposto. Teve até que abraçar a Dias Toffoli, quando ficou muito exposto. Mas, originalmente, nas bordas do... Pensa numa pizza daquela bem gordurosa, cuja borda horrorosa, um negócio horroroso, a borda é recheada de catupiry, sabe? Bolsonaro estava ali, dentro do Estado, nessa borda gorda, mamando as tetas do Estado durante 30, 40 anos. Fez uma empresa familiar, todos os filhos, com mandato. Certo? Nunca, Bolsonaro nunca teve vida fora do Estado, antes, como militar. Os filhos idem. Então, Bolsonaro tinha limites óbvios para sustentar a sua condição de marginal. Marginal, pelo amor de Deus. Marginal em relação à ideia de margem, ao estamento político partidário. Marçal, não. Marçal é o outsider. Marçal incorpora, ele é o físico de rol para esse papel de outsider. E desenvolve a ideia desse voto-punição. Todos esses, a começar pelo outrora Macaco Tião, em que se votou e teria sido eleito, a ideia de um voto de protesto, um voto-punição. Mas, no caso do Macaco Tião, eleito Macaco Tião, não vai ter mandato. Então, não teriam quatro anos pela frente para o Macaco Tião. Nesse caso aqui, é o voto-punição pedido por Marçal para um gozo rápido, para uma satisfação imediata, que as pessoas talvez mesmo aceitem. Eu vou votar mesmo, quero punir o sistema, o establishment, e que se dane os quatro anos depois. muita gente acha que a vida não vai ficar pior com o Marçal prefeito. Já está ruim demais, não tem como piorar. Então, o cara vai e larga o dedo no voto-punição. E é uma demanda, esse voto, que tem uma lógica colaborativa. Engaja o cara, o eleitor, esse cara que está largado, que está sem esperança, que não tem oportunidade, que está frustrado, ressentido, que acha que os espaços dele são tomados, que ele não tem os seus méritos reconhecidos. Então, ele encontra em Marçal, nesse discurso engajador do voto-punição, uma forma de colaborar. É colaborativo. Ele vai ser, ele seria ou será patrono da eleição ou de mais uma eleição que punirá o sistema. E é o seguinte, é imediato, na contabilidade da urna eletrônica. Não precisa de mandato, não precisa nem assumir, não precisa de posse. O cara ganha a eleição com o seu voto e pune imediatamente o sistema. É o prazer, é o prazer imediato. Essa é a lógica desse voto-punição. Eu convido você que me escuta a observar o discurso de Marçal. Sempre, com grande frequência, explicitamente, já disse aqui, ele fala, vamos punir vocês, vamos votar para punir essa raça. Mas, ainda que nas ocasiões aqui não explícito, todo o discurso traz essa projeção, promessa do punir, da punição. E aí tem um componente divino, tem um componente religioso, de pregação religiosa, que é a do sacrifício. Na verdade, quem pune é o eleitor, quem punirá o sistema será o eleitor. Marçal se sacrificando como aquele que oferta o próprio corpo como agente para essa punição. Ele abre mão dos negócios. Não preciso de São Paulo, não preciso ser prefeito, não preciso disso, estou aqui para uma missão. Ele se coloca como o corpo que, por meio do qual será infligida a punição ao sistema, de modo que quem pune é o eleitor do cara. E, de novo, é muito importante nessa dimensão do sacrifício compreender a ideia de missão. Ele tem uma missão, ele se sacrifica. E aí, nesse caso, isso me parece importante, importa pouquíssimo qual seja a cidade e as questões de São Paulo. É São Paulo porque a eleição agora é municipal. Se fosse presidencial, seria a mesma coisa. Se fosse eleição para prefeito de Paris, seria a mesma coisa com Marçal. Não importa a cidade. São Paulo é hoje a maior superfície disponível em que punir. Então, é em São Paulo que ele concorre. Ah, mas qual é o seu projeto para São Paulo? Qual é a sua ideia para São Paulo? Não importa. E ele não será cobrado pelos seus eleitores, pelo menos por esses que estão com ele já, algo como 20% que ele tem, um pouco mais, segundo as pesquisas. Ninguém está cobrando a apresentação de propostas. É só o gozo, é só o deleite nessa projeção de punir a política, a política pública, a política representativa, a democracia representativa. Então, São Paulo fica em segundo plano. Qual é a proposta? O que pensa sobre São Paulo? Não importa. Pergunta para o cara em entrevista, uma entrevista difícil de fazer. Faz uma pergunta para o sujeito, ele, aliás, isso não é só ele que faz, os políticos fazem isso de modo geral. Mas ele explicita isso de uma forma que compõe essa coisa da punição, no que está incluído também a punição ao jornalismo percebido como parte desse establishment. Você pergunta uma coisa para ele e ele responde outra. Responde o que quiser. Você fala, mas eu te perguntei sobre uma proposta e tal, e ele fala, e eu te respondi. Não, você não respondeu. Respondi, você pergunta o que quer, eu respondo o que eu quero, liberdade de expressão. essa lógica de avacalhação, de esculacho, compõe essa punição. Marçal é uma promessa concreta, ele pede o seu voto para punir o sistema e ele já mostra que entregará, porque ele já está entregando, ele está entregando punição permanentemente. Ele está sempre punindo. Qual é a proposta? não importa a proposta. Não interessa. Não interessa como governará. Pelo menos até aqui não interessou. Pode ser que haja algum cansaço com essa pregação. Ainda tem um grande tempo de campanha. Mas de qualquer maneira, de qualquer maneira que seja, se tem um candidato que entrega o que promete e que entregaria objetivamente o que promete uma vez eleito é Pablo Marçal. Repito, antes de tomar posse, antes de ter a caneta de prefeito na mão, se for eleito, ele cumpre o que prometeu, o seu compromisso, o seu plano de governo, ele cumpre no instante em que for eleito. Que é punir, que é penalizar, que é condenar, que é punir, humilhar, penalizar, ridicularizar, esculhambar o sistema. A isso o cara veio.